Graça e paz a todos, amém? Eu também quero parabenizar você por ter ficado lá fora. Que Deus te abençoe. Certo? Difícil a gente ver filha para o pessoal entrar na igreja. Então vocês estão de parabéns. Glória a Deus. Eu preciso que você abra a sua Bíblia, se você tiver uma. Seu smartphone. Marcos, capítulo 3, verso 27. Marcos 3, deixa eu só conferir aqui. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa. Se primeiro não amarrar o valente, então roubará a sua casa. De novo. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando na sua casa. Primeira pergunta. Sua casa tem valente? Não precisa responder. Certo? Se tiver valente, aquele que deseja roubar, primeiro vai ter que amarrar o valente para depois roubar. Há um alerta muito grande aqui, que casa que não tem valente, não tem resistência. Casa que não tem gente que se posiciona, que dita as regras, que dita os horários, que bota a ordem, o negócio não vai muito longe. Hoje nós estamos vivendo um ambiente onde cada um tem suas regras. Meu corpo, minhas regras. Ninguém pode falar nada do que eu faço de errado, porque senão eu fico aburrecido. Certo? Hoje até para você chamar um funcionário, atenção, porque ele chegou atrasado, você tem que pedir desculpa antes. Olha, eu queria te pedir desculpa, porque você chegou atrasado, mas, é, onde é que eu vou falar? Hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores. Então eu quero conversar com você uma coisa muito prática. Eu ia ministrar o mesmo texto do primeiro culto, mas eu senti no meu coração de mudar e de conversar com vocês sobre as batalhas que nós enfrentamos ao longo de nossa vida. A vida não tem sido fácil para ninguém. Provavelmente, se você acha que a vida é só difícil para você, é porque você não tem parado para conversar com os outros. E aí, então, você começa a achar que você é um sofredor maior, que ninguém sofre mais que você, que há um complô no mundo espiritual para te destruir. Está assistindo demais de volta para o futuro. Certo? A vida é difícil para todo mundo. Se eu desse um espaço aqui agora para todos contarem um testemunho, provavelmente, de sua dor, o culto ia durar bastante tempo. Certo? Porque o negócio está desafiador para todos. Vivemos tempos difíceis. Ah, pastor, é mesmo. Nunca, nesse período de pandemia, tanto divórcio, tanto... Menino, que palhaçada é essa? Casamento precisa de vírus para dar ruim, não. O tempo é difícil desde sempre. Criar filho é difícil quanto? Todo tempo. Ficar casado é difícil quanto? Agora, por causa do Covid, chegou. Covid não trouxe problema para o casamento. Ele só revelou o problema que o casamento já tinha. Certo? É um laboratório de revelação. Então, para com esse negócio de, ah, não, porque as pessoas estão se divorciando. Tudo bem que o isolamento social, eu achei o maior barato quando esses milionários, aí, essas pessoas que moram em casa de 300 metros quadrados, cobertura, sky netflix, geladeira cheia, ar-condicionado. Falar de isolamento social, isso não é isolamento social, isso é voltar para o Jardim do Éden. Quero ver o malandro ficar isolado social naquela meia água, dez pessoas morando junto, até a água está faltando na geladeira. É ou não é verdade? Um calor dos infernos, uma vontade de comer, certo? Ah, fica em casa, ah, fica em casa. Deixa eu ir para a sua e vem para a minha para você ver. Se você não vai para a rua, vai pegar doente. Eu vou ficar doente aqui, maluco. Eu acho o maior barato, ninguém conhece a realidade dos outros. É bonito demais falar, mas não conhece a realidade da gente. Ah, vamos liberar a maconha, beleza. O cara vai para a beira da praia, fuma um bagulho, sobe para a cobertura dele. Leu um livro, toma um uísque e vai dormir. Onde nós mora, o cara fuma um bagulho, bate na moia dele, rouba o vizinho e faz tudo. Quer liberar o quê, maluco? Um povo egoísta só pensa em si mesmo e depois diz que eu que sou engraçado. Sabe nada, uma bagunça danada. Ninguém sabe o que quer, o que pode. A gente pode fazer sexo antes do casamento? Mas nós quer. Nós pode fazer sexo depois do casamento? Mas nós quer. Eu acho que eu sou engraçado porque eu falo a verdade, é isso? O mundo está tudo de cabeça para baixo, gente. Então, por favor, para com essa comiseração, história triste. Acho que você não pode estudar num colégio de ponta para ser alguém bem-sucedido. E lá hoje a gente está precisando de colégio para ser bem-sucedido, meu filho. Você aprende tudo de graça num tal de Google. É que sua vez você vem com isso. TikTok, TikTok. Nossa, TikTok vai formar você. Letras apagadas, ciências ocultas. Então, pelo amor de Deus, gente. Isso eu tenho que falar para vocês também. Nós viemos nesse mundo para quê? Para tirar onda, maluco. Onda, onda, onda. A hora que a morte chegar, você dá um beijinho no ombro e vai embora. Quem fica, que fica. E eu estou indo para encontrar com o meu mestre. Certo? Agora não. Um povo esquisito. Sabe? Ando doente. Não pode ver nada agora. Depressivo. Síndrome do pânico. Anorexia. Eu era moleque. Não tinha nada disso, maluco. Nada, nada. Aí está vendo alguém que quer matar ele. Você está ficando é doido. Dá uma coça nele que melhora. É ou não é verdade? É esse negócio de depressão. A gente curava com... Uma surra. Hoje virou doença, viu? Não estou falando. Certo? Hoje tem somatizado, mas tudo por quê? Porque ao longo da história não foram resolvendo os problemas. Medo de tudo. Eu tenho medo de casar, tenho medo de me formar. Não sei se eu sou isso, se eu sou aquilo. Problema de identidade. Então, nessa época, nós não tínhamos medo de nada. Tinha, sim, de uma mula, assim, em cabeça. Um saci na moça de bambu. Bicho perigoso para atacar nós. É ou não é? É ou não é? É, é. Foi nesse ambiente que nós fomos forjados. Nós não tínhamos nada. Nada, nada, nada. Né? Mesmo uniforme para dois irmãos. Trocavam no meio do caminho. Mochila era saco de arroz de cinco quilos. E quando alguém ficava chateado contigo, sabe o que ele fazia? Enfiava a unha, assim, no saco, ó. E arranhava. Quem viveu isso? Levanta a mão. Olha que beleza. E nós não morremos. Entendeu? Ah, a menina não quer namorar. O garoto, o que o garoto faz hoje? Ah, ninguém quer me namorar. Ninguém me ama. Não sei o que eu sou. O que eu vou ser. Minha época é o seguinte, maluco. A menina não queria namorar. Nós namorávamos a cabrita. Mas nós namorávamos. O bagulho era doido. Entendeu? Sabe o que isso formou? Gente valente. Amém? Isso aí, sobrevivemos sem quase nada. Uma pobreza, meu irmão. Uma dificuldade. Já comi bucha de tomar banho. Ensopadinha, quando era novinha. Igual abobrinha. Broto de bambu. Bertalha. Oh, meu Deus do céu. Inhame, catava na beira do rio. Hoje, chamar meu filho para duas vezes na semana ir na churrascaria. De novo? Tem hora que dá vontade de entregar esse para o estado de Islâmico. Toma esses meninos. Explodir isso. Então, querido, eu preciso oxigenar. Porque eu sei que você chegou e ficou lá. Por isso que, pastor, por que você está fazendo isso? Porque você ficou na fila. Já estava meio aborrecido quando entrou. Eu sei. Nossa, esperei, esperei. Falou que ia começar. Já atrasou a minha hora. Vou embora. Vou para o inferno, mas não fico nessa igreja. Que doideira. Por isso que eu estou aqui. Certo? Desobstruindo. Esse conceito fazendo você valer a pena. Ah, eu fiquei na fila. Mas, pelo menos, eu ri para caramba. Não sei nem para eu ir para o céu. Mas, eu vou para o inferno alegre. Já é um bom negócio. Ok? E, meu propósito, primeiro, é agradecer a você e a sua disponibilidade de ter ficado lá. Parabéns para você. Amém? Que Deus te abençoe por isso. Amém? Você pode aplaudir a você mesmo agora? Isso. Deus te abençoe. Vamos ver aqui, porque senão... Preste atenção. Nossas batalhas serão travadas no ambiente onde nossas deficiências estejam instaladas. Todos nós temos um inimigo comum. Esse inimigo é Satanás. O que ele busca é uma ocasião para roubar, matar e destruir. Quem? Qualquer um. Ah, mas eu não mexo com o diabo. Ele não tem caráter. Você não precisa mexer nele ou com ele. Ele já não gosta de tudo. Por que ele não gosta de mim se eu não fiz nada com ele? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Isso é o suficiente para ele não gostar de você, da sua casa, dos seus filhos, e vai tentar criar problema para você. Isso diz que você tem que ser valente. Para quê? Para guardar seu casamento. Para guardar seus filhos. Tem que entrar dentro da sua casa com palavras de bênção. Unge o travesseiro dos seus filhos. Unge o smartphone do seu filho. Unge o tablet, o desktop. Unge a televisão. Unge o quarto dele. Olha a porta. Tudo. Vai lá no travesseiro da sua mulher e fala. Senhor, aqui, toma. Essa cabeça que só o senhor sabe o que tem dentro. Vai no travesseiro do seu marido, senhor. Olha o que eu apanhei para mim. Entendeu? Estão precisando de gente valente para defender seus negócios. Hoje nós estamos, como nunca, precisamos de pessoas valentes, com força para tomar decisões corretas. O texto está dizendo que se alguém deseja destruir ou roubar a casa de um valente, primeiro vai ter que amarrar esse valente. E se tem um camarada na Bíblia que a gente pode determinar como valente, esse alguém é Davi. E é sobre ele que eu quero falar com vocês rapidamente. Quem é Davi? Davi, Davi é um valente, disposto a enfrentar as adversidades que venham na sua direção. Qual ou quais, de onde vier? Davi é um camarada apto para resolver problemas, quer seja, criados por ele mesmo, por sua família, por seu rei, por animais do campo, por soldados inimigos. Davi é um cara habilitado a ser um vencedor no campo de batalha. Desde novo. Mas Davi me dá uma grande lição. Qual foi o primeiro animal, provavelmente, que Davi matou? Qual foi? Uma ovelha. Ele era pastor de ovelha e criava para comer. Então, o primeiro bicho que ele matou foi, provavelmente, uma ovelha. Pastor, mas ovelha não é perigosa. Sim. Você não precisa matar primeiro algo grande. Você tem que começar a aprender a lidar com os desafios. Tem gente hoje que se eu mandasse matar uma galinha, nossa, tem que matar ela mesmo? Mas é um ser vivo igual a mim. Nossa, é verdade. Olhando para os dois. É tanta igualdade. Olha só. Segundo animal que provavelmente, eu estou dizendo provavelmente, porque a Bíblia não relata. O que ele enfrentou foi um lobo. Porque ele era pastor de ovelha e o lobo era um dos grandes inimigos. Depois ele matou um leão. Depois ele matou um urso. E o que é isso? Isso é Davi desenvolvendo vitórias e habilidades em escalas que foram crescendo. O que indica que quanto mais cedo eu aprender a lutar, mais habilitado eu vou estar para as grandes lutas. Entendeu? A nossa geração foi criada resolvendo o problema. Sim ou não? Sim. Você quer ver um dos problemas terríveis? Caligrafia. Pensa num troço do inferno. Aquele caderno com as linhas, tudo sim. Aí nós tínhamos que ir. Apaga que ficou torto. Lembra disso? Segundo inimigo. Tabuada. Quando ia para o sete, para o oito. Ah, meu Deus. Sete vezes oito. Nossa, que tribulação. Você pensa que o propósito daquilo era só te ensinar matemática? Não. Era fazer a sua mente evoluir aprendendo a resolver problema. Hoje você pergunta a um menino. Três vezes três. Nove. Nossa, tu é profeta. Eu vejo que tu és profeta. Uma geração totalmente despreparada, gente. É o que nós estamos vendo hoje. Certo? E pior, a nossa geração apanhava e não podia? Não chora. Não chora. Não chora. Nossa, como ficamos traumatizados. Nossa. Hoje você fala para o menino. Pode chorar, pode chorar, pode chorar, pode chorar. Chora, 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 chora. E não aprende nada. Era maneiro. Brinquedo da gente era o quê? Quebra-cabeça. Hoje dá um quebra-cabeça para o menino. E joga fora. É canho de crush. Parece um coelhinho. Droga, 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 perdi. Isso quando não bota um fone de ouvido. As coisas estão piores do que nós estamos imaginando. Pior de tudo isso que está acontecendo dentro da nossa. É isso aí. É os desafios que nós estamos vivendo. Davi era um homem habilitado para lidar com batalhas. No campo o cara ganhava. Olha que maravilha. Quando o diabo olhou para aquilo, o diabo disse. Eu não vou ganhar de Davi no campo de batalha. Ele é habilitado para lidar com isso. Nesse ambiente eu não vou vencê-lo. Então eu vou mudar o ambiente de batalha. Eu vou mudar. Vou trocar de inimigo. Vou trocar de estratégia. Porque nesse ambiente eu não venço. E se eu não venço nesse ambiente, eu vou mudar a minha estratégia para ver se ele é habilitado a lidar em todos os ambientes. E é esse o problema. O diabo tem estudado a mim e a você. E ele sabe o que pode nos derrubar. O que é que você é? Você é uma pessoa ativa, proativa. Alguém que resolve tudo. Sabe o que é que o diabo vai botar perto de tu? Um lerdo. Só para acabar com a sua vida. É ou não é? Vamos lá, meu filho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para onde? Calma, rapaz. O mundo foi feito em seis dias. Eu vou matar essa praga. Eu não vou matar essa peste. O diabo estuda você. Entendeu? O que é que você quer? Seu problema é na área sexual? É isso? Seus hormônios são turbinados? É isso. O diabo vai botar aquele mulherão, maluco. Cheirosa. Maneirona. Aquele homão. Lindo. inteligente, rico. De olho na senhora e seu marido. Nem nariz o miserável tem para sentir seu cheiro mais. O diabo conhece o que é. Dinheiro? Então vai botar para você propina, dinheiro fácil, suborno. É ou não é? Você gosta de dar um tequinho? Fumar um bagulho? Cheirar uma paradinha? É isso que ele vai botar perto de tu. O que é que você odeia? Que alguém minta para você, vai aparecer um mentiroso na sua vida. Por quê? Porque é o satanás que coloca. E às vezes não é nem gente que trabalha full time. É só freelancer. O cara só vem fazer uma entrega do inferno, na verdade, é até gente boa. Você está rindo, mas é sério. Já que o diabo diz que no campo de batalha esse cara ganha leão, ele ganha urso, ele ganha gigante. O texto diz, segundo Samuel, capítulo 11, verso 1, e aconteceu que tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joab, e com ele seus servos, e a todo Israel, eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram Rabá, porém, Davi ficou em Jerusalém. O texto que eu li diz assim, no tempo que os reis saem à guerra, no tempo que quem sai à guerra? Davi é o quê? Ele tinha que estar onde? Mas ele ficou em Jerusalém. O que está acontecendo na guerra? Joab, sobrinho e comandante do exército, está liderando uma incursão contra os amonitas. E o que está acontecendo no campo de batalha? Cabeça rolando, sangue, gente morrendo. E o exército ganhando? Sim ou não? Se Davi estivesse lá, estava ganhando também. Mas ele não foi, ficou em casa. Porque o diabo tirou o campo de batalha que ele era um vencedor, e o trouxe para um campo que Davi era mais vulnerável. Davi acordou depois do almoço, essa tradução é minha, Está dando um rolezinhozinho no palácio. Devia estar onde? Devia estar onde? O que a Bíblia está dizendo? Que nós precisamos entender que não devemos estar em lugares que Deus não quer que estejamos. Ah, pastor, mas eu tenho que ir, o cara falou comigo, pastor, olha só, eu vou dar uma festa na minha casa, mas tenho uns parentes meus que manguaçam, e é um aniversário, pastor, e se eu não botar uma bebida, ele não vem. Então eu vou falar com o senhor, olha só, queria que o senhor me dê um conselho. Até a dez horas não vai ter bebida. Depois eu vou botar só duas caixas de cerveja, lá num canto, para especial que bebe. Se não, eles não vêm. O que o senhor acha? Eu falei, eu acho maneiro. Uma consideração que você tem com os seus parentes, poxa, que ainda não são convertidos, e que gostam de manguaçar. Ah, ainda bem que o senhor... Mas eu vou fazer uma pergunta para o senhor? Ele falou, pode. Quando você vai na festa na casa deles, quanto tempo eles ficam sem servir bebida só para te honrar, porque você é crente? Não, pastor. Quando eu vou lá, ele não... Aí serve bebida o tempo todo. Às vezes quando eu chego, já está todo mundo charopado. Eu falei, então quer dizer que eles não honram você, e você quer botar uma bebidinha para honrá-los? Nossa, família boa. Ô pastor, eu vou botar, é droga nenhuma. Se eles quiserem ir, que eles vão, se não quiser, vai beber no inferno com o satanás, tudo. Falei, eu não falei nada, hein? Olha só, eu preciso que você tenha o entendimento do que eu quero te passar aqui. O diabo, às vezes, vai fazer você e eu nos sentimos desconfortáveis de cumprir o que Deus tem nos orientado, que é para o nosso próprio benefício. Era para ir à guerra, se Davi está na guerra, o que ele está vendo? Cabeça rolando. Um germano. Toma-lhe espadada. Mas ele estava onde? Onde não devia estar. O que ele está vendo? Uma dona tomando banho. O abate-seu está lá, banhando-se. E Davi, aqui, ó. Caraca, maluco. Caramba, hein? Nossa. Chega aí, maluco. Vai lá ver quem é aquela mulher que está tomando banho lá, quem é aquela mulher. Caramba, irmão. Aí o cara foi, já está vendo que não deve. E sabe o que ele está fazendo? Pedindo alguém para ver que não tem condições de repreendê-lo. Porque tem gente que não gosta de ter nenhuma autoridade perto de si. Porque se tivesse, não faria besteira. Entendeu? Você tem que andar com gente que pode dizer para você, ô, maluco, acorda, mano. Isso não é para tu. Esse tipo de comportamento, esse tipo de foto, esse tipo de postagem, esse tipo de linguajar. Esse tipo de gente não é para você receber na sua casa. Você não pode deixar entrar na sua vida. Só que hoje, dizer a verdade para algumas pessoas virou desconforto. E você não quer nenhum tipo de autoridade perto de você. Até se ferrar. Chamou o cara e falou, vai lá, maluco, vê quem é aquela dona lá. O cara voltou e falou assim, majestade, que ele é baticeba. Mulher do comandante, Urias, um dos seus oficiais. Mas ele está viajando. Ela está sozinha, maluco. Davi falou, vê se ela vem aqui então. Claro que vem, ele é o rei. Aí chegou baticeba, que devia ser uma cavala. Porque a mulher feia não tenta ninguém, não é verdade. Aquela cavalona chegou, acabou de tomar banho. Oh meu Deus do céu, cabelo molhado. E Davi pegou baticeba. Sabe por que Davi pegou baticeba? Porque chegou uma visita no palácio. Pastor, visita no palácio? É. Mas como é que o senhor sabe que chegou uma visita no palácio? Porque Natan conta isso na história. A visita não aparece, agora. Mas quando Natan vai, inspirado por Deus, conversar com Davi, ele vai dizer que chegou na casa do rico um viajante. E esse viajante é Satanás. Por que o senhor sabe que ele é Satanás? Porque no livro de Jó, Deus pergunta, de onde você vem Satanás? Eu estou viajando pela terra, passeando por ela, buscando uma família, um negócio, um coração, um casamento, onde me receba, onde me dê abrigo, onde me dê guarita. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando Davi se deita com Batisseba, ele pensa que está satisfazendo o seu desejo. Mas não é. Ele está cumprindo o desejo do mal, de envergonhar o nome de Deus, de envergonhar o nome de Davi. Porque o propósito do diabo nunca é destruir uma pessoa só. Você trabalha o pouco. Porque é que nós temos um sistema para destruir o nosso sistema do ensino no Brasil. para deformar as matrizes de nossas crianças. Porque é que nós temos um sistema querendo fechar as igrejas ou cercear o poder que nós temos num país democrático de falar contra pecado. Porque o propósito é destruir o maior número de pessoas possível. Porque é que nós temos todo esse ambiente com o propósito de destruir famílias e casamentos. Porque o propósito é destruir. Quando nós olhamos para tudo isso, o que nós vemos é exatamente o que está acontecendo aqui. Davi se deita com Batseba. E pronto, ele matou o desejo dele. Manda Batseba embora. Uma coisa muito comum. Não é a primeira vez que nós vamos ver isso na Bíblia. ou de certa forma pode ser até a primeira vez, mas nós vamos dar uma olhada mais à frente. Quando nós vemos um filho de Davi estuprar uma filha e logo assim ele diz para ela vá embora, porque perdeu o desejo. agora nesse ambiente Davi matou seu desejo que ele pensa ser dele, mas não é. Batseba foi embora só que ela engravidou. Por quê? Porque se ela não ficasse grávida não teria problema. mas como aquilo foi feito pelo viajante era muito pouco. Batseba fica grávida e manda avisar Davi. Davi, estou grávida. E se meu marido está na guerra e se descobrir que eu estou grávida sem meu marido eu vou ser apedrejada. Sabe o que Davi fez? Dissimulado? Mandou trazer o Rias. Falou para ele, rapaz, como é que está a guerra? Ele falou, está tudo bem, gente morrendo para caramba, nós estamos ganhando. Ele falou, pois é, rapaz, dá um pulinho na sua casa. O que é que Davi quer? Que o Rias entra em casa, tem um relacionamento com o Batseba, viaja e aí o filho está na conta dele. Olha que miserável. Não tinha negócio de ratinho, de DNA, não tinha nada disso. O Rias não foi para casa, disse que não ia entrar em casa para fazer sexo enquanto o povo estava no campo de batalha, a arca da aliança estava no meio. um cara que está respeitando mais a lei de Deus do que o rei. Aí Davi fez um banquete, chamou o Rias para charopar, porque falou depois que ele está bêbado, ele vai para casa. E aí ele não precisa nem fazer nada, só entrar em casa, a gente já disse o que ele fez, acabou, não vai lembrar. Você que já bebeu muito sabe. Já dormiu com a princesa e acordou com a Fiona. Escute só. E agora então, o Rias cheio de álcool, manguaço, Davi falou, vai para casa, por isso. Vou embora mais tarde. E dormiu na praça, não foi para casa. Nem bêbado o cara foi para casa. Dormiu na praça, coisa de sertanejo. Certo? E agora, Davi falou, não tem jeito, eu tenho que mandar matar o Rias. Eu vou mandar ele para frente de batalha, eu vou dar para ele uma carta para o Rias, para João Abre, botar ele na frente de batalha para ele morrer. O Rias morreu. Sim ou não? Sim ou não? Morreu. Ah, Davi venceu! Aí Deus foi lá, no profeta Natan, e foi Natan, não foi nem na Gol, foi Natan, e falou, Natan, você vai lá, falar com o meu servo Davi, porque ele está perdido. Aí Natan chegou. Deixa eu ler para você aqui, não vai demorar muito mais não, está bom? Segundo Samuel 12, 1. E o Senhor enviou Natan a Davi, e apresentando-se a ele, Davi, disse, havia numa cidade dois homens, o rico e o pobre. Quem é o rico? Quem é o pobre? O Rias. O rico possuía muitas ovelhas e vacas. O que era isso? As mulheres de Davi. Certo? É só um exemplo, não tem nada pejorativo. Ok? Mas o pobre não tinha, não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que compraram e criaram. E ela tinha crescido com ele, com seus filhos, o seu bocado comia, no seu copo bebia, dormia no seu regaço, e a tinha como filha. Quem é essa cordeira? Batseba. O rico é Davi, o pobre é Urias. As muitas vacas e ovelhas são as mulheres de Davi. A única cordeira é Batseba. Verso 4. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que vier a ele. Note que segundo a história de Natan, o viajante é que quer comer. A cordeirinha foi assada para o viajante. Não é para Davi, é para o viajante. Porque o pecado que você comete não é para você, só fica a dívida para você. Mas é o diabo te influenciando para fazer. Para envergonhar a sua família, seu casamento, sua igreja, para envergonhar seu nome. Depois disso aqui, você não vê mais falar o viajante. Ele vai embora e quem fica com a conta é Davi. O texto é claro dizer que tudo é feito para o viajante. Porque o texto termina dizendo e a preparou para o homem que viera a ele. O pecado vem ou o diabo te estuda, monta o laço, te envergonha. Entendeu? Você tem 13, 14 anos e se acha assim uma mulher de alto nível. Quase um oráculo. Detentora de conhecimento mundial. aí pega o menino, faz amor com a senhora, nem sei se é amor que fala, né? Faz bobiço. Quando eu era garoto era saliência. Faz uma saliência, aí a senhora engravida. Aí o que é que o menino faz? Vai embora. O que é que o diabo faz que mandou? E quem é que fica com a dívida? Você. Deus me perdoa? Claro que perdoa, filho. Quem não vai te perdoar é a criança. Que vai querer mamar não sei, que vai querer colo, que vai querer tudo. E você vai querer sair. Entendeu? Aí o diabo coloca uma paixão na sua vida. Nossa, encontrei a mulher da minha vida. mas essa aqui é a sua, você já tem três filhos. Mas eu estava enganado. Agora que eu encontrei essa. Sério? Você tinha quantos anos de casal? Trinta? Nossa, muito tempo enganado. E agora? Agora eu vou largar a minha e vou morar com essa. aí vive três semanas com essa e descobre. E onde o pastor está? Onde sempre esteve no gabinete. Lutando como todo mundo para manter seu casamento, para manter os filhos na casa. você pensa que nós somos super-homens? Tem asas aí? Tem nada. Lutando igual todo mundo, meu filho. Você pensa que é só a sua mulher que não quer fazer amor com você? Eu me humilho pelo menos quatro, cinco vezes por semana. Parece criança pedindo danoninho. Me dá, me dá, me dá, me dá danoninho. E nós não temos caráter porque nós estou lá. Nós não tem princípio, não tem amor próprio. Tem nada nesse mundo. Está rindo de quem, irmão? Pensa que eu sou bobo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão se não a quem pregue e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem criou na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 13 ao 17. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.